No sítio que fica a 33 quilômetros de Porto Velho, na linha 28 de novembro, Ramal Aliança, vizinhos da vítima observam com tristeza e lamentam o ocorrido. Eles disseram à nossa equipe de reportagem que eram comuns os reparos feitos pela vítima. O aposentado de 77 anos, seu João Ferreira Carvalheiro, morava aproximadamente 15 anos aqui nesta casa, no sítio, com a sua esposa, a dona Sabá. Uma das suas grandes paixões era o veículo caravã, que ele cuidava todos os dias. E foi ao tentar trocar o escapamento do carro que a tragédia aconteceu. Seu João estacionou o veículo um pouco declinado e deitou de baixo para fazer o serviço. Mas o carro desceu, matando o idoso. Ele realmente, para nós, sempre foi uma pessoa muito tranquila. Nós sempre respeitamos ele até como pai mesmo. E ele tinha nós como filho. Ele me apresentava para as pessoas, para os amigos dele, como filho, filho legítimo dele. Ele sempre falou com essas frases, com toda tranquilidade, que eu era filho dele. Por quê? Porque eu sempre respeitei, tive maior apreço por ele, por ser uma pessoa já de idade. E cuidar muito bem da minha mãe, nós tratávamos muito bem ele. Ele se apegou muito com esse veículo dele e o lugar, o lugar que é muito bom. Aí ele sempre gostou mais de ficar aqui, no sítio dele, justamente para ficar cuidando do veículo dele, que ele tinha muito cuidado com esse veículo dele. É lamentável, né? Segundo informações aí de populares e até parentes da vítima, ele estava tentando arrumar o veículo dele aí. E, lamentavelmente, ele esqueceu de tomar as medidas de segurança, né? Que era calçar o veículo para evitar que o mesmo descesse, né? Uma vez que ele não tinha um macaco melhor para levantar o veículo. E não vindo a calçar o veículo, ele foi para debaixo do veículo, sendo que o macaco não suportou o peso da descida, onde veio a descê-lo e, lamentavelmente, imprensá-lo contra o solo aí. Segundo o perícito, possivelmente ele morreu de asfixia, né? Não teve chance mais de respirar e só foi encontrado horas depois pelo seu enteado. Após passar por perícia, o corpo do sitiante João Ferreira será encaminhado ao Instituto Médico Legal. O acidente, registrado no 2º DP pela Polícia Militar. Acesse www.comandopolicial.com.br